Eu acho que é o mês mais feliz do nordestino, do pernambucano, que é o mês de junho. Todo mês é bom, mas o mês de junho é a festa da colheita, é a festa do agricultor, é a festa do produtor rural. E nós estamos chegando ao final desse mês e eu vinha vendo aqui sua agenda, você andou São Bento, o sertão lá em Terra Nova, verdejando, já estava em bom conselho. Como é que está sendo o seu São João, deputada? O momento de São João é um momento também de a gente fazer visitar as bases, reencontrar os amigos. E a nossa cultura é muito forte, muito rica, a cultura do povo pernambucano e do povo nordestino. E principalmente em Pernambuco, onde a gente tem o maior e melhor São João, como a gente tem em Caruaru. Mas aí a gente teve a oportunidade também, Motinha, de ir para a Terra Nova, estar lá. É o terceiro ano que eu já vou para o São João de Terra Nova, que acolhe tão bem no sertão. Tive a oportunidade de conhecer o São João de Araripina, muito bom, muito organizado. Fui para Caruaru, fui para Bom Conselho, fui na Vila do Espírito Santo também. Quero mandar, inclusive, um grande abraço para todo o povo querido da Vila do Espírito Santo. E é manifestação, são manifestações culturais do nosso povo.